Éramos 6, nos próximos capítulos da novela, Plotilde, dá a luz seus filhos em banheiro de estação de trem. Confira todos os capítulos das novelas da semana e fique atualizado das novidades. Mas antes de dar sequência no vídeo, amores do meu coração, curta, compartilhe e se inscreva. Se estiver gostando da novela, responde aí nos comentários com o nome, Éramos 6. Mas Lola não consegue convencer Plotilde a cancelar viagem. A mãe de Isabel, que terminará o namoro com Felício, após a morte de irmão, tenta convencer Plotilde a desistir da viagem, mas é em vão. Se soubesse tinha feito um casaquinho para você levar. Mando depois, não tenha um presente, afirma a doceira, que também vai romper seu namoro por conta da morte de filho. Resolva o enxoval em Itapetininga. Olga deve ter muita coisa. Mas, olha, estou levando linhas novas. Eu mesma farei um casaquinho. Já fiz tantos para a gente. Faço para o meu. Para o bebê, completa a futura mamãe arrumando suas malas para a viagem. Em uma das paradas da viagem, Plotilde não sente bem e aproveita que o trem está em uma estação para ir ao banheiro molhar o rosto. Plotilde revela a gravidez à Lola e decide entregar filho para a irmã. Após cogitar largar o filho na roda dos rejeitados e tentar revelar a verdade para Almeida, Plotilde, enfim, abre o jogo para a irmã, surpreendendo a mãe de Alfredo. A filha de Maria resolve retornar para a sua cidade natal e entregar o filho para a família da outra da irmã, Olga, para, assim, deixar o bebê longe do pai. Essa criança merece ter pai e mãe. Um nome completo na certidão. Mas não vou abandoná-la. Vou entregar meu filho para Zeca e Olga, avisa. Olga encontra Plotilde com o filho só que nesse momento nota que a bolsa estourou. Meu Deus, vai ser agora? Ajuda, ajuda, grita por ajuda. Mas um forte temporal vai impedir que ela seja escutada. Cheia de dores, a irmã de Lola senta no chão e faz uma oração. Meu Deus, me ajude. Estou sozinha. Com isso, a futura mamãe perde o trem. Já em Itapetininga, Zeca e Olga estarão preocupados porque Plotilde não desembarcou. Por gentileza, estou procurando uma pessoa. Será que o senhor não viu? Plotilde o nome dela. Dessa altura mais ou menos. Cabelo pretinho com asa de graúna, de franjas cortadas na régua. Diz o cunhado para um bilheteiro, relatando que viu a moça somente desembarcar na estação anterior. O casal segue para outra parada e Olga encontra a irmã no banheiro com a tesoura manchada de sangue. Nasceu. Nasceu sozinho, quis nascer. Resume Plotilde. É isso aí meus amores, não esqueça de se inscrever no canal Portal Bota no Ar, curtir, compartilhar e apertar o sininho para receber as notificações. Te espero no próximo vídeo. Beijos no coração e fui.